Esse é um erro relativamente comum que pode fazer parte aí da vida do cirurgião dentista super bem intencionado naquela expectativa de estar passando uma medicação antibiótica melhor ou mais potente para o paciente dele ao prescrever azitromicina como antibiótico de primeira escolha em uma infecção de origem endodôntica. Claro, a gente tem todas aquelas considerações a respeito de qual que é o momento realmente de precisar de uma medicação antibiótica, são casos muito mais pontuais não é todo caso que o paciente tem um abscesso com origem no canal que ele vai precisar de um antibiótico é a minoria praticamente dos casos, pelo menos do que a gente atende no consultório, tá? Diferente de um paciente que ele às vezes procura direto o ambiente hospitalar em função de uma infecção já mais disseminada Aí quando você, meu colega dentista clínico aí no consultório, precisa lançar mão de um antibiótico de primeira escolha para o seu paciente que está com uma infecção de origem endodôntica e pela sua análise clínica, sua tomada de decisão, né? Baseada aí, às vezes é um paciente que ele já está com algum sinal de disseminação sistêmica e além dos procedimentos clínicos que são drenagem, pelo menos cirúrgica e um acesso aos canais, você precisa ainda assim de uma medicação antibiótica de suporte nesse momento em que o paciente, ele não está, vamos dizer assim, o organismo dele não está dando conta sozinho de combater aquela infecção, o antibiótico de primeira escolha recomendado e que pode exercer muito bem essa função é a amoxicilina 500mg, certo? Uma dose de ataque eventualmente se for necessário, que é o dobro da dose normal, que seria daí 1g e dose de manutenção 500mg a cada 8 horas. Por quanto tempo, considerando sempre que você prescreveu o antibiótico como coadjuvante nessa história toda, ele não está como estrela principal nunca numa situação aí de origem endodôntica, essa manutenção 3 dias, 5 dias eventualmente vai ser em função da sua análise, do seu acompanhamento próximo desse paciente, né? Nos dias 24, 48 horas seguintes ao procedimento, a sua drenagem cirúrgica, o acesso ao canal, para daí você ver em que momento que aquele organismo daquele paciente, ele consegue retomar as rédeas, ou seja, aquele paciente está se sentindo bem, acabou aquela prostração, ele está se alimentando bem, se hidratando, acabou febre e tudo mais, aí essa medicação antibiótica pode ser interrompida, tá certo? E é muito importante, quando a gente fala de prescrição antibiótica, a gente nunca está falando só daquele momento, daquela pessoa, daquele paciente, naquela situação clínica específica, mas a gente está falando aqui de uma questão de saúde global, inclusive sua, né? Inclusive minha, inclusive aí das nossas pessoas queridas que gostamos muito e queremos que elas continuem tendo à disposição medicamentos antibióticos que tenham eficácia, ou seja, largar a mão da gente eventualmente produzir uma resistência antibiótica numa situação que a gente não precisa, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos, um vídeo extremamente importante que tem acesso ao maior número de colegas, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima!